Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de vídeo novo aqui no canal e hoje é dia de papo de tentante. Esse é um tipo de conteúdo que eu sempre gosto de trazer aqui para o canal. É claro que quando eu estava grávida do Vitor eu falava muito mais sobre vida de tentante, porque era algo mais recente na minha vida e depois do nascimento dele eu comecei a falar sobre outros temas e também a gravar um pouco mais da nossa rotina, da nossa vida, mas eu quero sempre trazer papo de tentante aqui para o canal, porque eu sei que muitas meninas que estão tentando engravidar me acompanham e eu sinto que falar sobre isso ajuda de alguma forma nessa fase, nesse momento. Então eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, se você gosta não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrita e me siga lá no Instagram se você não me segue, tá bom? Alguns dias atrás eu estava assistindo um vídeo num canal no YouTube e eu gosto muito de consumir vídeos a respeito de tentante, sobre vida de tentante, é um conteúdo que eu sempre estou assistindo. E nesse vídeo a moça que estava tentando engravidar, ela falou que o marido dela sofre de infertilidade. Depois do exame de espermograma o médico analisou que realmente a taxa de espermatozoides vivos, saudáveis, com mobilidade do marido dela era bem baixo, bem abaixo do valor de referência e em que virtude disso ele precisa tomar medicação para que eles consigam aí ter maiores chances de alcançar o positivo. E no vídeo ela falava que a causa da infertilidade era o marido, né? Era parte do casal que sofria de infertilidade. E nesse vídeo ela colocou o marido dela do lado dela para falar. E perguntou a ele como que ele se sentia, sabendo que ele que tinha o problema, ele que tinha dificuldade. E ele falou que se sentia muito triste, que ele chorava, mas que estava pedindo adeus para que aquela situação fosse revertida. E naquele momento eu até conversei com meu marido depois, eu me senti muito tocada pela situação do marido dela. Porque, na minha opinião, gente, isso é uma opinião totalmente pessoal, né? Talvez você tenha outro pensamento, outra visão, mas na minha opinião ele foi exposto de uma maneira desagradável, se é que eu posso usar esse termo. Porque no meu ponto de vista, se você é casada, se você tem um companheiro, uma pessoa que você pretende ter filho, e aquela pessoa, ela tem algum tipo de dificuldade, aquela dificuldade não é daquela pessoa, aquela dificuldade é do casal. Então, eu e o meu marido, se um dos dois tem algum problema, tem alguma dificuldade, a dificuldade é nossa. Eu tenho muito esse pensamento. Eu não acho justo pegar a responsabilidade por engravidar e colocar sobre uma pessoa o fato disso não acontecer. Então, eu acho que é uma questão do casal e que o casal vai enfrentar e vai aí buscar a melhor maneira possível de contornar essa situação e conseguir o tão sonhado positivo. Eu não sei se a iluminação tá boa, eu acho que não, porque na verdade eu tô contra a luz. O certo seria ficar ao contrário, mas aqui não daria pra gravar desse jeito. Vocês que acompanham aqui o canal, né, há mais tempo, vocês sabem que eu fui tentante aí por cerca de um ano e depois de um ano de tentativas, né, já sem tomar o anticoncepcional, a gente procurou ajuda médica. E na minha primeira consulta, depois de fazer uma ultratransvaginal, foi constatado que eu tinha ovários policísticos. E segundo aquilo que a minha médica me falou, aquilo não me impossibilitava de ter filhos. Ovaros policísticos não te torna infértil. O que acontece é que a mulher, ela vai ter mais dificuldade pra engravidar. Principalmente se ela tiver um ciclo menstrual muito irregular, se ela não ovula todo mês. Consequentemente, ela vai ter menos períodos férteis no ano e aí a chance dela engravidar é menor. Mas não, ovários policísticos não tornam a mulher infértil, mas sim dificulta a gravidez. E ela passou também um exame de espermograma pro meu marido. Ele fez, a gente levou o resultado e ela constatou que um dos valores, eu não sei se era em relação à mobilidade. Eu vou deixar o vídeo do espermograma dele aqui embaixo na caixinha de descrição, onde eu mostro todos os resultados, eu falo de todos os valores. Mas um dos valores tinha dado um valor um pouco abaixo do valor de referência. Um pouco aquém. E ela disse que aquela situação não impossibilitaria a gente de engravidar. Então, qual que foi o nosso diagnóstico? Tanto ele quanto eu, nós não estávamos impossibilitados de ter filhos. O que acontecia era que eu tinha uma dificuldade, ele tinha também uma leve dificuldade em relação a esses valores. E somado a isso, essa dificuldade aumentava um pouco. Então, foi isso que ela disse pra gente. Nenhum dos dois tem impossibilidade. Mas um probleminha aqui, somado a um probleminha aqui, gera um problema um pouco maior. E isso aí pode tornar o caminho um pouco mais difícil. Mas mesmo antes da gente ir na médica, a gente sempre trabalhou isso de uma maneira muito equilibrada. A gente dizia sempre que se a gente não pudesse, se um dos dois não pudesse ter filho, a gente adotaria. Isso nunca foi uma questão pra gente. A gente sabia que de alguma forma a gente ia ter filho. De alguma forma a nossa família ia aumentar. Como nós não fizemos exames pré-nupciais, né? Antes de casar, a gente não foi fazer exame. A gente não foi procurar saber como que estava a nossa saúde nesse sentido. E eu recomendo que você faça isso. Se você tiver essa possibilidade, é sempre importante a mulher fazer uma ultratransarginal de tempo em tempo. De acordo com a orientação da sua médica. Pra ver realmente como que está o seu sistema reprodutor. E o homem também, né? O que custa ele fazer um espermograma pra ver como que está a situação. É um exame super barato se você for fazer o mais simples. A não ser que você faça um mais específico. Aí tende a ser mais caro. Mas o que o meu marido fez, acho que foi 20 e alguma coisa. Então é barato pra você ter uma tranquilidade a mais. Até mesmo antes de você casar. Você entrar num relacionamento realmente mais sério com o propósito de ter filho. Então o que eu tenho pra falar com você que é tentante é tenha essa consciência. O problema não é da mulher. O problema não é do marido. O problema é do casal. Eu já ouvi homens falando assim. Ah, a gente tenta engravidar há 5, 6 anos. Mas o problema é dela. Ela que tem problema. Ela foi na médica e ela tem isso. Ela tem aquilo. Eu acho isso, gente, de extrema desnecessidade. Eu acho isso... Eu fico imaginando como que eu me sentiria se o meu marido falasse desse jeito. Entende? Ah, o problema é com a Roberta. Ah, a Roberta que tem problema. Não, a gente é casado. A gente é um casal. Então o problema é nosso. Independente se estivesse nele ou se estivesse em mim. Então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado em relação a isso. Então se a dificuldade tá no seu marido, não expõe ele. Sabe? Não fica dizendo aí a torteia direita. Ah, o problema tá com ele. Eu tô bem, mas o problema tá com ele. Da mesma forma ou ao contrário, né? Se você que tá me assistindo aí é um homem e a sua mulher por algum motivo tem alguma dificuldade em relação à gravidez, não fica falando por aí, ah, mas o problema tá com ela. A gente tá tentando engravidar há cinco anos e ela tem problema. Porque isso não é bacana. Eu já ouvi relato de mulheres que o marido simplesmente se nega a fazer qualquer tipo de exame. A gente ainda vive numa sociedade que tem muito esse pensamento, né? De que o homem é sim fértil. De que o homem pode sim ter filho. E que se há alguma dificuldade, essa dificuldade tá na mulher. Então eu acho que pro homem assimilar isso e lidar com isso com algum tipo de dificuldade, né? Seja pela qualidade dos espermatozoides, pela quantidade, pela mobilidade. Pro homem eu acredito que seja um pouco mais difícil por causa dessa questão da sociedade machista que a gente vive, né? Um homem que não pode reproduzir é uma coisa quase que inimaginável. Então eu acho que nesses casos o homem muitas das vezes se recusa por esse receio. E aí a mulher, né, na sua sabedoria, ela tem que tentar ajudar o marido da melhor forma possível. Passando essa tranquilidade. Dizendo, amor, se houver alguma dificuldade, essa dificuldade é nossa. Essa dificuldade não é só sua. Da mesma forma que se houver uma dificuldade da minha parte, essa dificuldade não é minha. Essa dificuldade é nossa. Porque nós somos um. Como casal, nós somos um. Então a gente vai lutar e a gente vai fazer o todo possível pra conseguir alcançar o nosso propósito de ter o nosso filho. Eu acho que passar essa tranquilidade é muito importante e é muito válida. Eu acho que assim o homem se sente mais seguro pra ir conhecer, pra saber. E uma coisa que eu acho muito importante falar, gente, é que o sonho de ter filho, o desejo de ter filho, isso tem que ser uma bênção dentro do seu casamento. Isso não pode ser algo pesado, algo triste, sabe? Não pode ser um fardo. Então eu sei que nós, mulheres, como tentantes, a gente fica naquilo dali, né? Naquela ansiedade, naquele desejo. Mas a gente tem que, de verdade, fazer o máximo possível pra que isso não se torne um fardo dentro do casamento. É aquilo. Às vezes eu queria ter relação só no período fértil. Depois do período fértil eu não quero ter relação. Mas a relação, ela se limita só a gerar ou a relação é um ato de amor, é um ato de intimidade. Entende? Então assim, o filho, ele tem que ser bênção. Se existem questões aí que precisam ser trabalhadas, talvez seja o momento de esperar um pouquinho antes de ter o filho. Por mais que você queira muito engravidar, por mais que você queira muito que o seu positivo chegue, eu desejo de todo o meu coração que ele chegue o mais rápido possível. Mas se você fala muito disso, tente procurar pessoas que também são tentantes, mulheres que também são tentantes. Porque às vezes a gente fica falando com o marido e a gente só fala disso com o marido, e o marido chega cansado do trabalho e a gente tá falando disso e não troca o disco, e aquilo dali se torna um fardo. Então é isso, é a gente ter um pouco de cuidado, tanto no nosso falar, quanto nas nossas atitudes, pra gente não expor quem a gente ama, pra gente não magoar quem a gente ama. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira, eu espero de verdade que ele seja a bênção na sua vida, e eu fico por aqui, um grande beijo, até a próxima e tchau!